Laticínios Longar. Estrutura planejada para produzir mais e com muita qualidade. Produtos rigorosamente analisados para atender as necessidades do consumidor. Instalações que seguem os mais altos padrões. Rigoroso controle que envolve toda a cadeia produtiva do leite, para que nossos produtos cheguem saborosos à sua mesa. Beba Longar. Gostoso como um abraço. Legenda Adriana Zanotto